E aí meus queridos, tudo bem? Com você gravando o Patife, Tyler Morgan, talvez, não sei se é isso aí, a gente pode me chamar por enquanto, que vamos jogar o adversário Need for Speed Payback. Vambora que esse jogo vai ser maneiraço, a gente já começou aqui com uma acelerando, né moleque, porque é um jogo de corrida, e eu não tô jogando na tela ao certo, eu tô jogando com o delay da paca de captura, meu Deus do céu. Tá, antes de mais nada, a câmera tá bem posicionada, beleza, existe a legenda aí embaixo, então vambora. Moleque, já começamos com o Anidro, ok, ai, tá nóis, calma aí mano. Ô louco, já voltamos jogando agora com o Mac, velho, a gente vai conhecer provavelmente a equipe inteira. Por enquanto o jogo tá tranquilão, eu dirigi. Meu amigo, meu amigo, o impacto aqui é forte, velho. O jogo tá aqui, velho, eu tô jogando a versão do E.I.S., eu tô jogando a versão do E.I.S. Texas, né, que é 10 horinhas aí de jogo pra nós. Ah, é sério, velho? Pô, tudo quebra no jogo. Você vai ser numa cabinezinha de... de... rapê... e não quebra? Nem sei se é esse nome. Até que, por favor, começou meio frenético, né, mano? Eu tô meio maluco aqui. O que é melhor, né? Atrapalha menos. Que é melhor, né? Atrapalha menos. Eu não sei da assinatura. Você vai estar conduzindo o ganho. Você e a sua crew melhor tirar isso. Vê o que eu disse. Lina Navarro é a melhor fixadora em Silverlight. Sim... Eu gosto de como ela parece, Rav. Rav Chowtree. Essas apresentações são muito maneiras, né? Eu... Eu acho que... Eu acho que... Você construiu isso todos vocês? Dando tempo e atenção... Um artista pode transformar qualquer espécie de desacrase em um supercar. Hum-hum... Ok, pessoal... Vocês sabem o que fazemos agora. Partia? Estar... Vamos, vamos. Então é nóis, mano, vambora Eu não entendi nada, foi tudo muito rápido Eu fui abrir aqui a versão e já começou Eu falei, moleque, quero gravar minhas primeiras reações Ô, louco! O que você vai fazer quando a gente vai fazer o meu? Ok, freio de mão tá funcionando legal Caraca, moleque, toda hora alguma coisa me atrapalha, mano A culpa não é minha não, a culpa é das coisas no meu caminho Tip! Crua fechada à frente, então se liga, ó Se liga, se liga Oh, my! Ah, mas ele mandou eu ir pela terra, mano Não era tão fechada a curva no final das contas, né? Oh, yeah! Ô, louco! Oh, yeah! Ô, louco! Pronto! Ó todo mundo, ó todo mundo, olha a curva toda unida, carai! Every gang in town want their hands on the prototype taking that car I'm sure But they're not getting the car until I take a peek under that food myself I use Delta for favor and contact I have getting used to the driver's seat this race You cannot fail Guys, nothing to worry about This crew right here, we're the best this city's ever seen We pull this off, we become legends Time to make us some money We got this, guys Olha o Otário, você vê o NPC todo, todo travado ali na parede Pelo menos eu não fui o único Mano, já começamos a, já começamos a se conhecer da crew, né, velho? Olha, a gente faz speed payback Paraíso dos apostadores no deserto Dá pra qualquer coisa aqui até a mesma sorte, mano A gente tá meio tipo uma mistura de Las Vegas com, sei lá, Los Angeles Vamos embora, o bagulho já começou como Pauleira, espero que vocês gostem Se você quer mais Need for Speed, já taca o dedo nesse like Eu nem tive como fazer ainda, nem nada Rua dos milionários, Silver Rock, às 19 horas Just standing by outside the circuit Mac? Mac Attack is ready to roll You named your truck the Mac Attack? She named herself Raph, just get the car to me and I'll take care of the rest Time to make us all rich, Tyler I got eyes on the mark The gamblers here Well, look at that It is a beautiful day for a race So, Marcus Weir I've got you at 4 to 1 odds of taking first place Now, I know this prototype won't let me down The question is Can you handle it? Those electric motors and twin turbo V8 will give you a combined Fifteen hundred horsepower Yeah, I can handle it Uh-huh, good boy You've done your homework Now listen Second place doesn't get me, Jack Got it? You seem like a hot hand Don't screw this up, alright, Hotjack? Só vem, meu irmão, que bagulho que é louco Not a thing Então demorou, ó Pelo jeito a gente está correndo com um protótipo A nossa ideia é roubar este carro, né? Não ganhar essa corrida Apesar de essa corrida valer uma grana E o cara deu o protótipo na nossa mão Mas é um protótipo É um protótipo que vale muito dinheiro Então a gente vai meter o crime aqui Porque o bagulho aqui é louco, né? Meu parceiro Olha esse carro É um rejeta Vambora, que céu Me segura Tá, pera Segura o neutro Segura 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 Ah, filho, falaram que eu sou o melhor piloto da cidade Vambora Segura 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 É uma chance só, hein? Já ultrapassamos aqui de novo Ah, perdi o opa, calma, conseguimos Vambora É need, moleque Pode meter o louco Não, era só ter uma máquina potente na minha mão, velho Corrida de rua Eu sou estriteiro, rapaz Não vai me jogar em barro, não Prepare-se para assaltar É Tonto É Holi É E Tanto É Isso Não posso dizer de novo, quão eu te amo? É É É Estar É É É Ih, polícia, moleque Polícia, moleque O bagulho já começou como na loucura Ai, tá putaço, tá pistolaço, moleque O maluco tá muito puto com isso aqui Também a gente roubou um carro de dois milhões, moleque Dois milhões, parceiro Dois milhões de dólares na nossa mão E a polícia tentando pegar nós Ah, que vacila, hein Nunca, nunca seria Olha Holy moly Olha só, Jazz, moleque Hum, a gente aqui tá só pra cover Só pra destruir carro da polícia, é isso mesmo Pum, então vai pra fora Hum, mané Segura, segura, segura Ah, ele me rodou, ele me rodou, ele me rodou, ele me rodou Tô aqui, como? Dando meu show, velho Tô me dando cover pro nosso amiguinho Vambora Tempo pra... Eu tenho que fugir da polícia? Eu pensei que eu tinha que destruir a polícia Aí eu me perdi, guys Eu me empolguei Opa Seguramos, seguramos, seguramos Ih, rapaz Nooo Vambora Olha o cerco da polícia parado Com os lesados Filho, aqui a gente tá como? Olha o Nando, filho Cerco, cerco, cerco Ah, respeita, moleque Olha o Magic pronto de novo Nossa, mano, que da hora, velho Você tá maluco? Tô me sentindo no filme do Veloz e Furiosa, velho Moleque, eu vou ligar pro Toretto, velho Temos um novo Toretto no rolê Você tá maluco, velho Tá maluco, velho Que bagulho da hora, tio Foi muito divertido isso, sério Ok, o jogo começou me divertindo muito E eu gosto bastante quando um jogo me diverte É sério, isso me ganha muito Puta, pior que o Rav já era meu favorito já Olha que piranha traidora Olha que piranha traíra, velho Mano, mas nem começou o jogo, já começou assim, velho Traímos Traídos Fomos traídos, mano Mas vambora Distraia a polícia Vambora, que aqui é comigo mesmo Porque o bagulho é louco E agora? É a polícia ali, beleza É o que a gente queria mesmo Moleque, o bagulho que tá com... Oh, meu Deus Meu Deus Filha da mãe, velho Conseguiu me jogar no carro Segura, 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 segura Vamos por fora aqui, boa, garoto Meu amigo Vambora, vambora, vambora Ai Caceta, moleque O que é isso? Olha o ângulo de filmagem Patível pelo outro Ai Nossa, que fina Mano, tá muito doido, era isso Ih, agora deu ruim É o cara Onde está o carro? Lina Navarro Ela nos jogou e levou para a casa Ela nos jogou para a casa Aqui, vai para a casa Ou trabalha para mim Comece, dorme, drive Quando eu digo E quando o tempo está certo Você tem o que você quer Não Frase de impacto Temos um vilão, rapaz Pô, mas eu garanti essa fuga aí Não precisava ter sido pego não Né? Foi vacilo Seis meses depois Seis meses depois Eu não vou pôr O que você acha? Quanto é o custo? Quanto rápido vai chegar a 100? Eu vou te dizer o que eu acho Eu vejo potencial Eu vejo a ponta do controle Aquele segundo em que eu coloquei tudo na linha Eu vejo a mim Ganhando tudo Pô, eu virei motorista? Really? Caralho, moleque De criminoso topster Eu virei motorista, parceiro? O que está acontecendo? Tudo bem, para mais ele me dá carros legais No começo o jogo vem bem amarradinho, né? Vem bem amarradinho Oh, louco Errei Tá, sem pontuação por dirigir perigosamente, né? Percebemos Disparada Consiga maior velocidade Ok, aí começa aqui os Bati já Ah não, era quanto? Ah, no meio do mapa já vai ter nos minigames para a gente fazer, né? Isso aqui deve ter pela cidade inteira Teve no último nicho também Uh, garoto Essa falha foi feia Tava fazendo bonito, mano Ah, deu uma estrela só? Por quê? Tá, mas resolvi, é nóis Depois eu não me preocupo em bater o seu nome Os recordes todos Alternar a câmera Moleque Essa câmera é boa, né? Você realmente não quer esse trabalho, hein? Você é louco, hein, mano? Radar de velocidade Ah, os radars são facinhos Porque Você tem só que bater a velocidade do radar Ô, louco, mano Mas é tudo uma estrelinha? Caraca Porra, melana É alguma coisa aí, né? Caralho, a galera não abandona a gente não, parceira Caraca, mano Caraca, mano Olha isso, moleque Beleza, mano Mano, já, nossa Fazer as rapaduras assim é muito legal, mano Cheguei Entregamos o carro Mano, é muito Las Vegas isso, na moral Mano, a mina rouba o carro, passa assim de boa Não tô, não tô entendendo É Vegas, né, mano? Eu arranhei o carro dele O carro tá novinho Mas eu arranhei, sim No caminho Eu bati algumas vezes, meu parceiro Mas tá aí o milagre do videogame Que salva o seu carro quando você menos espera Não é mesmo? Olha aí a garagem do maluco Olha a garagem do cara, velho Isso é louco Ah, nosso carrinho Adesivinho no cantinho ali É sensa, hein, mano E aí o jogo começa pra nós, né? Não, vai pra sua casa Caralho, é tudo com tempo, moleque Isso é louco Ih, deu correio o Jaguar Caralho Caraca, mano, os caras vão descontar meus salários Arranhando Ainda bem que eu arranhei, foda-se Vale fortuna Tem uma polícia atrás de mim Moleque, eu sou o mais piloto Chegamos na nossa casinha Opa, volta Mas sim, hein Não demorou Agora que tem corrida disponível Temos ali a musiquinha Panther Like a Panther Porque a playlist no mínimo vai ser bem maneira Aqui tem a primeira corrida Já estamos na Pride Free Room E vamos acabar aqui nesse primeiro vídeo Tá aí o jogo Disponível no EA Access Pra quem quiser Quando lançar teremos ele aqui inteiro Fiquem tranquilos Você quer mais, Nid? Taca o dedo nesse like que eu trago mais Também compartilha que me ajuda pra caramba Demorou? Meus parceiros, é nóis Um beijo Até a próxima E valeu